Senhoras e senhores, o que o Nier vai nos trazer hoje? Será que finalmente o Ronaldo Fluminense não aparece? Acho que não, né? Mas apareceu o Ribery aqui, não testei esse Ribery. Vamos botar ele aqui pro time 90, uma cartinha sensacional pra ele, né? E tem aquelas cartinhas fora da caixa, tem essas cartinhas aí, Rule Breakers. Então assim, tem várias cartinhas boas e por incrível pareça, é só início de FIFA 23. Ainda vamos ter modo Copa do Mundo e olha, eu acho que vai rolar ainda muito evento nesse FIFA. Claro que todo ano rola muito evento, todo FIFA rola muito evento, mas já começando com esse fora da caixa assim de início, mano, eu tô achando que esse ano, esse FIFA que eu digo, esse ano, esse barra FIFA, FIFA 23, a gente vai ter ainda mais eventos, mais cartinhas especiais. Tem gente que gosta, tem gente que detesta, essa é a verdade, né? Vocês são a favor ou contra? Eu acho que pro draft deixa mais divertido, é verdade. Pra galera que joga competitiva, eu não sei se é tão interessante ter um milhão de cartinhas especiais, mas enfim, né? Eu confesso que eu gosto no draft, que deixa diversificado, a gente pode testar os jogadores, um ou outro, acho bem legal. Agora falando no nosso draft aqui, peguei o João Moutinho, mas não tá tão legal assim, né? Quer dizer, essas duas cartas são interessantes e o Goretzka, o Goretzka é meio monstro nesse draft. O resto bem mais ou menos. Já deixa o like, se inscreva no canal, tá? E vamos pra cima, rapaziada, vamos pra cima aí. Vamos com tudo, tô usando essa camiseta já faz uns três dias, né? Vocês notaram aí? Eu gostei muito dela, mas não é só por causa disso não, é porque eu tive que adiantar alguns vídeos, então eu gravei um monte. E eu fiquei com preguiça de trocar a camiseta, mas enfim, segue o baile, segue o baile. Diego Carlos, Bremer, vamos Diego Carlos, também é bom. A gente vai ter que reformar esse volante ali e também algumas outras posições. Opa, Hernandes eu gosto. Ih, eu gosto demais, vem pra cá. Tinha até o Mendy ali que também é interessante, mas esse Hernandes aí, ó, é coisa linda. Acho que agora vai rolar um Randonovic aqui. Temos também o Trap, mano, deixa eu ver o Trap aqui. Tudo bem que tem o Goretzka e tem aquele zagueirão francês, hein? Interessante, hein? Deixa eu trazer o Trap pra cá. Na lateral direita, quem vem do Ani aí? Manda, 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 manda. O Ambi Saka? O Ambi Saka vai ser o homem escolhido. Ai, caramba, peguei sem querer o japonês. Caramba, meu controle me trollou. Esse controle tá destruído, mano. Essa desgraça, eu me recuso a comprar outro, tem que mandar arrumar. Foi sem querer pro lado. Controle safado, mano. Deixa eu pegar o Lena aqui, vai. Caramba, mano. Poxa, mano. Que raiva que me deu, mano. Confiar nesse japa aí, hein? Ó, tudo bem. Veio o Arnold e tem o Navas aqui. Também é bem interessante. Vou pegar o Arnold. Vou me certificar que eu não vou apertar errado por causa do controle. Pronto. Aí. Pronto. Melhoramos o nosso lateral direito. Sai fora. Jogador do Arsenal. Hum. Interessante esse Hernandes aqui, hein? Vai dar um up legal. Ai. Tirar esse francesão aqui, ó. E outra, né? São irmãos. Então a gente tem o time dos irmãos aqui, ó. O Theo e o Lucas, né? O Lucas é o do... Deixa eu ver se é esse, mano. Esse aqui é o... É, o Lucas é o do Bayern de Munique. E o Theo é o do Milan. Brabíssimos, né? Acho que nossa zaga tá boa. Nossa linha defensiva. Agora é melhorar o Bancor. Deixa eu ver. Pô, vou ter que botar o Busquets. Apesar de 42 de ritmo, de pace, né? O cara é o inimigo da velocidade, mas... Tudo bem. Uma dessa eu volto o Fernando. Fekir Salah. Nossa, o Salah brilhou muito o draft ontem. Quem assistiu o vídeo sabe que tô falando. Uma cartinha dele sensacional. Aquela nova cartinha fora de posição. Mano, que cartinha doida. Hum. Temos o Firmino. Temos aqui também o Darwin Nunes. Peguei o Darwin Nunes. Tô pensando em botar o Fekir aqui, ó. No lugar do português ali. Cara, mais um volante seria bom pra gente, hein? Ô, Firmino de novo. Tierney na esquerda, não. Não vou pegar o Tierney, não. Vou pegar o Firmino. E nada de Icon, né? Será que aí começou a tirar os Icons ou eu... Tô com azar. Tô achando que eu tô com azar. Zarrar foi ótimo. Precisava melhorar esse lado aqui urgentemente. Ó, coisa linda. É, sem Icon, né? Pra tristeza do Luquinhas. Pegar o Metem. Isso aqui é reta final. Faltam três cartinhas. Ainda pode aparecer um Iconzinho. Hum. Apareceu, mas eu nem preciso, né? Porque é goleiro, né? Eu já tava bem de goleiro. Tem o Benzema também, que é sensacional. O Alisson também, que é sensacional. O Schull, cartinha especial dele da Champions. Também é boa a carta. E o Bailey. Mas, cara, vou... Putz, mano. E agora? Vamos confiar no goleiro? Ou vou de Alisson, né? Ô, complicado isso aqui, hein, cara? Deixa eu pegar o Van der Sar, vai. Botar aqui o Van der Sar. Sei lá. Espero... Vai que ele salve muito mais que o outro. Não sei. Não sei mesmo. Mas botei ele no time titular. Última carta. Luciala. Vamos testar esse moleque aqui. É bom de bola, tá? Ele é jovem, mano. Joga muita bola. E ele vai entrar aqui, ó. Agora, quem em Moscou aqui é o Busquets. Vou confiar no Busquets. Mas não sei não, hein? Porque eu posso fazer isso aqui, ó. Botar o Goretzka aqui. E meter o Fekia pra gente ter um meio campo mais rápido. Talvez seja interessante. Talvez não. Bom, vamos pegar o treinador. Eu tô indo com o Ribery de atacante. Péricles vai ajudar a gente, hein? É, o Péricles vai ajudar a gente. É ele. Eu nem vi outra posição do Ribery se ele joga de atacante mesmo. Tá aí, 109. Deixa eu ver agora. Fiquei curioso. Vamos ver detalhes. Meio campo ofensivo e atacante também. Cara, pararam pra pensar que meio que essa carta é um ícone do Ribery. Porque ele se aposentou, anunciou a aposentadoria. E provavelmente ele vai ter um ícone futuramente aí no FIFA. E essa carta não faz sentido ele ganhar agora. Tipo, pro futebol que ele joga agora. Porque ele é um jogador praticamente aposentado. Aposentado já, né? Não tá no auge. Como ele viveu no tempo do Bairro de Munique. Ele jogava muita bola. Então, tipo, pro FIFA atual não teria por que ele ganhar uma cartinha 90 de overall. Claramente é uma homenagem, né? Agora, para e pensa. No futuro, talvez ele tenha um ícone com esse overall aí. Vai vendo. Vamos pro jogo. Vamos lá. Começou, hein? Não mexi no time ainda. Poxa, agora esse passe foi qualquer coisa menos bom, né? Aí, ô Arnold. Cara, todo mundo que eu jogo contra tem o Pelé. Impressionante. Todo dia, praticamente. Ô, ai, FIFA. Aí, rapaziada. Aí também é sacanagem, né? O que que tá acontecendo, mano? Meu Deus do céu. O FIFA errou, depois eu errei. Que show de horror. Foi jogado. Vai, gol. O cara tá com Roberto Carlos e Pelé. Não é possível. Só eu que não tiro o Icon Bom, mano. Lá vem ele. Roberto Carlos. Deu uma giradinha. Pô, o cara tá sem... Tava sem ângulo pra bater. Ó, ele tá tocando bem a bola. O time toca bem a bola. Vai mantendo a bola, sim. O que que foi isso, mano? Ô, Ribeir, mano. Tá puxando um caminhão de pesado. É o Pelé, né? Se chutar, é meio que gol, né? Nossa, perdeu, velho. Eu preciso mexer aqui, cara. Eu preciso mexer que o time tá perdido. Deixa eu tirar o Busquets daqui de uma vez. Vamos lá, precisamos de mais poderio ofensivo aqui. Tá lento no ataque. Bora, Arnold. Bolão. Agora. Ai, perdeu. Bora, Arnold. Capricha. Só chuta. Tentou chutar. Ai. Bora, Ribeir. Vamos confiar no Ribeir, rapaziada. Boa jogada. Ai, cruzou mal. Tá impedido, não? Hum, pra fora. Perdeu. É, show de gol perdido pros dois lados, né? Ó o Cristiano Ronaldo. Outro na frente. Tem a marcaçãozinha. Ai, quase um golaço. Na verdade, tem que ser falada. A gente tá numa sorte de não ter tomado gol ainda, mano. Ele tá perdendo muito gol na cara. Já passou pelo marcador. Ó o Ribeir. Nossa, que golaço, mano. Ribeir brincou com o cara, velho. O Ribeir brincou com o cara, mano. Fake shot ali com o power shot ativado. Depois mais um fake shot. Depois no ângulo. O Icon do Ribeir. Vamos lá, pro segundo tempo. Passei expulso, né? Que aí? Passei expulso. Acho que o Juiz expulsou, mano. Bora zarrar. Escapou bem. Não, era um passe fácil, mano. Forte pra fazer ali. Mano. O time tá louco pra tomar um gol, né? Esse é o perigo. Achar uma bola assim, tá vendo? Ele bateu em cima. Sorte. Aí ele tem que ser expulso também, né? Tá batendo pra caramba. O Juiz não tá dando... Era expulsão, pô. Olha aí. Ah, Fifa. Ah, meu Fifa. Beleza. 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 Rapaziada, foi falta e não foi pouca falta naquele lance. Então tá, né? Ah, não, pô. O cara botou aquela pressão poderosa. E tá batendo pra caramba. Faz o gol. Toma. Toma, trouxa. Toma. Cara, pior que eu acho que o Juiz não expulsou um dele não, mano. Eu tô viajando. Pensei em te expulsar daquela hora. Fekir. Escapou. Que chance pra matar o jogo. Jogadaça. Toma. 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 Pra humilhar de novo. Ah, mano. FIFA tentou te ajudar, filho. FIFA tentou... Cara, aquele lance do gol lá foi muita falta no Arnold, mano. O cara faltou quebrar o Arnold no meio. Então toma. Desistiu. Tava acabando a partida. Ficou pistola e correu, né? Essa é a verdade. 3x1, cara. Mas, rapaziada. A gente tem isso aqui, ó. Isso aqui foi um absurdo. Olha esse golaço do Ribeirinho, né? Eu ia dar um power shot aqui, ó. E aí, mano. Na hora que ele vem pra dar uma brecada, eu faço a finta. A gente consegue levar. Finge que vai levar pro meio. Do nada, mais um fake shot tirando aquele dois ali, ó. E depois, olha esse chute no ângulo. Que golaço, mano. Esse gol do Ribeirinho aqui valeu... Mano, valeu muito a pena ter escolhido a cartinha. Ele só por causa desse gol aqui, ó. É o Ribeirinho Icon praticamente, né? Que eu falo pra vocês, ó. Toma. Mais uma. Eu vou chutar. Não, não, não. Toma mais uma. E agora, simplesmente uma bomba no ângulo. Enfim. Correu. Draft aqui deu certo. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto. E até o próximo vídeo.